Venho aqui trazer um recado de Deus pra você, que você tem dito, Senhor, não tô entendendo, parece que quanto mais eu oro, mais complicado e mais distante eu estou de ver a solução dessa situação, de ver a vitória. Mas o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, ei, ninguém desce a presença dele pra voltar de mãos vazias, ninguém vai até ele que não volte de lá com uma resposta, é os céus que mandam entregar essa mensagem pra você, ei, tudo isso daí que tá acontecendo é porque chegou a época da estação do fruto, da colheta, de Deus colocar a vitória nas tuas mãos, É por isso que tá tendo tanta pedrada, tanto levante, tanto não, é porque Deus manda te dizer, ei, o fruto tá pronto, vou colocar ele nas tuas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa, não se lança pedra em árvore que tá dando fruto, mas deixa eu te dizer aqui, algo ainda mais profundo é Deus contiguei, Mesmo a árvore que dá fruto, ninguém lança pedra nela, é, antes da estação dos frutos, é, só lança pedra na estação do fruto e quando o fruto já está no pronto de ser colhido. Você tá entendendo? O Senhor manda te dizer, ei, essa colheta aí já chegou o tempo, essa benção aí chegou o tempo de eu colocar ela nas tuas mãos. E é por causa disso que você, que você tá sentindo, sabe, que parece que a luta aumentou, que as coisas se tornou um pouco mais difícil. Mas o Senhor já me trouxe aqui pra dizer pra você, você não tá entendendo, ei, que não é mais época de você pagar preço. Que o que você tá pagando, ei, o que você tá passando, não é só por causa do preço, mas é por causa que chegou o tempo da colheta. Chegou o tempo de Deus colocar o fruto, o fruto já está maduro, a benção já está pronta. E Deus já liberou ela pra você, vai chegar nas tuas mãos, vai ser colocada na tua história. Oh, aleluia! Aí o irmão se manda dizer, ei, meu filho, tranquiliza o coração. Sabe, o levante, a perseguição, a investida do inimigo contra você dentro da situação, não vai atrapalhar. Aleluia! Deus coloca a benção nas tuas mãos, ele manda dizer, ei, uma grande pedra, um grande tropeço, hoje ele rola de dentro dessa situação, pra te exaltar, pra mostrar que ele é contigo dentro da situação, sabe? E o Senhor manda dizer, mas ei, o inimigo pode lançar pedrada, de nada vai adiantar. Deus é o teu escudo. E sobre você, eita Deus. Ele manda dizer, ei, meu filho, olha a muralha que eu tô levantando aí pra te defender, pra te guardar, pra te livrar. Tô cuidando de ti, e tô cuidando daquilo que é teu. Eita Deus, tô cuidando dessa situação, e dentro dela, tu vai ser honrado, tu vai ser exaltado, e todo levante do inferno já tá sendo derrotado. Deus é contigo pra te dar vitória. Ele manda dizer, meu filho, tranquiliza o coração, porque sobre essa situação, ele já garante a vitória. Você vai sair daí exaltado. Eita Deus, com milagre na mão, sabe? E esse momento aí que tu tá pensando que é só mais uma prova, sabe? É só mais um dia difícil, é só mais um mês difícil. O Senhor manda te dizer, é a estação da colheta. É a estação da colheta. É o momento da colheta, é o momento de Deus te colocar. É o momento de Deus te colocar, ei. Todas as estações, preste atenção, ei. Já passaram, sabe? Tudo aquilo que você vivenciou dentro dessa situação, ei. Deus manda te dizer, tu não vai vivenciar mais não. O T.E. Foram muitas lutas, foram muitas tribulações. Com você, envolvendo você. Que você passou dentro dessa situação. Por causa da bênção. Pra ver o milagre. É. Tua perseverança foi tremenda. Mas o Senhor manda te dizer, é por isso que tu tá aí, ó. Às vezes tu não tava entendendo. Mas o Senhor manda te dizer, tu vai entender. Tu vai entender que é eu contigo te dando vitória. É, eu contigo vou acrescentar esse milagre. Vou acrescentar essa mudança. Vou acrescentar essa vitória na tua vida. Ô, aleluia. Vou acrescentar. O Senhor manda te dizer, ei. Tu vai viver a estação da colheta. Ô, aleluia. Tu vai viver os molhos. Os molhos. Os molhos. A bênção, é. A bênção Deus está colocando é nas tuas mãos. Porque Deus, Deus é perfeito. Deus viu você descendo. E Ele manda te dizer, ei. Quem desce até a mim não sobe sem resposta, não. Quem desceu como tu desceu, não. Tu vai ver Deus. É. Tu vai ver o mover. A glória. Sabe? O impossível que Deus liberou pra você. O grande milagre. O grande acontecimento. Ô, aleluia. O grande acontecimento. Que Deus vai fazer aí, ó. Dentro dessa situação por você. Nesse lugar aí pra você. Por você. Pra te exaltar. Recebe aí. Aleluia. Recebe, meu querido. Porque é Deus contigo. Tu queria uma confirmação. Porque tu não tava entendendo. Tanto reboliço. Tanto reboliço com você, né. Tanto reboliço envolvendo você dentro da situação. Tanto reboliço, né. Mas o Senhor manda te dizer, ei. Olha eu aí. Trabalhando no meio do reboliço. E te dando vitória. E te dando vitória. Envergonhando o inimigo. Envergonhando o inimigo. E te dando vitória no meio da situação. Ô, aleluia. Recebe aí, querido. Recebe aí. Que é Deus contigo. Meu irmão. O Senhor me trouxe essa palavra profética. E ela é resposta de Deus. Resposta. Recebe. Amém? Deus abençoe você poderosamente. A paz, Senhor Jesus. Meu querido. Antes de você sair desse vídeo. Abençoe alguém com essa palavra dos céus. Que a palavra, ela não é nossa. Ela é do Senhor. Ela vem e faz uma grande obra. Ô, aleluia. E ela, a obra que ela fez aí na tua vida. Sabe? Compartilha aí. Ela vai fazer essa mesma obra na vida de alguém. Amém? Deus abençoe você. Por estar me ajudando a fazer a obra dele aqui. Amém? Amém? Amém?